Olá, sejam muito bem-vindos à última edição deste sábado, quando uma nova veja está chegando às bancas ou à sua casa, se você já for assinante. Eu estou aqui com o editor Pedro Dias Leite para comentar as principais reportagens dessa nova revista. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Greb? Tudo bem. Vamos começar pela capa, é claro, que tem uma imagem assustadora do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue e o vírus Zika. O mosquito que zomba do mundo, né, Pedro? Foi uma semana em que o Zika virou assunto de fato internacional, superou as nossas fronteiras, né? Exato. O presidente da Rússia, o Putin, comentou sobre o assunto, o Obama deixou de ser um assunto brasileiro, que já era obviamente importante, passou a ser um assunto global, né? Porque é ano de Olimpíada, né? Teve, por exemplo, o Daily Mail na Inglaterra, deu uma manchete gigantesca ontem perguntando se o vírus e o mosquito não seriam o toque da morte para os Jogos Olímpicos de 2016. Acho que não é para tanto, né, Pedro? É, eu acho que a nossa matéria mostra justamente o quanto tem que ter de preocupação e o quanto tem que ter de pânico. E segundo a nossa apuração, é muito mais preocupação do que pânico. Perfeitamente. O Zika só é preocupante, só é tão assustador justamente por causa da relação dele com a microcefalia, que tem vários indícios, mas ainda não é algo comprovado completamente cientificamente. Então tem que ter calma nessa hora, porque as autoridades sempre alertam com razão para que as pessoas se preocupem, que tenham todas as precauções, para evitar que haja um impacto maior. Um contágio, um impacto maior. Mas como lembra a matéria, nem sempre é assim. A gripe H1N1, a famosa gripe aviária, teve toda aquela comoção, o mundo achou que estava... A beira do cataclisma, da extinção. Acabou se provando que a gripe comum que todos nós conhecemos era muito mais letal. Muito mais agressiva e letal do que ela. Eu acho que você definiu perfeitamente o tom da reportagem. É mais um caso de preocupação. E é claro que é necessário um investimento em pesquisa científica, porque tem muito pouca informação sobre a relação do Zika com a microcefalia. É um vírus que é pouco estudado. Exato. E agora, também com essa tensão global, tem tudo para ter mais recursos, mais pesquisas, afinal de contas, quando... E decifrar o enigma do bichinho. E decifrar o enigma do bichinho. E aí nós sabemos exatamente qual é o tamanho do problema. Mas não deixa de ser um problema, um mosquito hoje, em pleno século XXI, em que a tecnologia é avançadíssima, ser o maior temor dos brasileiros e de boa parte do planeta. E é aquela má notícia que um governo como o nosso não precisava. Exato. Já um governo está enrolado até o pescoço em todo tipo de dificuldade e agora está perdendo a guerra para um mosquito. Como disse sem querer, mas acertadamente e desastradamente o ministro da Saúde, né? E depois, na sexta-feira, a própria presidente Dilma Rousseff, que o havia repreendido para repetir quase ipsis literis as declarações do ministro. É verdade. Bem, enfim, leio a reportagem para entender qual é o grau em que nós precisamos nos preocupar com o mosquito e qual o grau em que nós devemos manter a calma, né? Perfeitamente. Vamos agora passar para a sessão de política da revista, que tem mais uma reportagem com novidades sobre o cerco que se está fechando sobre o ex-presidente Lula. Eu acho que o título da reportagem já dá a dica, né, Pedro? Exatamente. O XXX de explosivo e ao mesmo tempo de triplex também. De triplex e de ex-presidente. Ex-presidente. Qual é a grande novidade dessa reportagem, Pedro? A reportagem traz detalhes ali de uma negociação que está sendo feita entre o ex-presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, que quase me escapou, mas você conseguiu. E as autoridades que investigam o ex-presidente Lula, em que ele começa a dar os primeiros detalhes de como foi o aporte da Andrade Gutierrez na GameCorp, a empresa muito conhecida do Lulinha, isso lá em 2006. A GameCorp era uma empresa quase de fundo de quintal, que de uma hora para outra recebeu 5 milhões de reais. Isso para comprar apenas 30%, quer dizer, eles estavam estimando que aquela empresinha Michuruca valia 15 milhões ou por aí, né? Exatamente. O que a reportagem exclusiva conta é uma história que ainda não tinha vindo a público, que na verdade quem pediu esse aporte, segundo as negociações que estão em andamento, foi o próprio ex-presidente Lula. Ele queria afastar o banqueiro Daniel Dantas, que estava assediando a empresa do filho dele, para se aproximar do governo. O que ele fez? Pegou gente mais próxima do governo e, gentilmente, pediu que colocassem 5 milhões de reais. A partir desse momento, a reportagem narra, que começaram a pedir sistemática e regularmente mais aportes ainda da Andrade Gutierrez na GameCorp. Exatamente. Esse é o centro das revelações, mas a reportagem também ajuda muito bem a situar o leitor em como que está, como você mencionou, esse cerco ao ex-presidente Lula, porque esse é um dos flancos. Tem o tríplex do Guarujá, como a gente mostrou na semana passada, que ele deve ser denunciado, tem o sítio em Atibaia, conforme você vai puxando o fio da meada, você fala de Lulinha, você fala dos sócios dele, que são os proprietários oficiais do sítio em Atibaia, e daí a reportagem vai passando de um assunto para outro e você vê como tem uma nuvem de... Exatamente. É uma teia que parece que cada fio que você puxa vem uma nova história e em algum momento, ao que tudo indica, essas novas histórias vão todas se conectar e se o cerco continuar se fechar, pode ser muito complicado para o ex-presidente. Para o ex-presidente. Muito bem. E aqui, rompendo com a nossa tradição de sempre falar de um assunto de artes ou de cultura, a gente vai falar de futebol no final desta última edição, é uma reportagem que você editou e que é um furo considerável sobre o Neymar, o nosso principal astro do futebol. Vamos lá ver a dupla de abertura, a bola fora do craque. Conta para a gente, os bastidores dessa reportagem, o que ela revela, Pedro. O repórter fazia várias semanas, estava atrás dessa história, a gente sabia que o Neymar, nosso principal jogador, ia ser denunciado ou estava, poderia vir a ser denunciado pelos crimes de evasão de divisas e sonegação fiscal. Não, errei. Não evasão de divisas, sonegação fiscal e falsidade ideológica. Por que que é cada um? Sonegação fiscal, todo mundo sabe, não pagar imposto. O Neymar pegou e criou uma série de empresas e recebeu por essas empresas a maior parte do dinheiro dele. As empresas pagam em média 17%, um pouco menos. Se ele tivesse pagado como pessoa física, 27 mil por cento. Logo, ele deixou de pagar 50% menos de imposto. Mas o repórter tinha essa informação de que ele ia ser denunciado, de que estava tendo uma investigação do Ministério Público. E a gente conseguiu, durante a semana, acho que eu posso dizer o dia que se não posso entregar a nossa fonte. Tem essas coisas na profissão jornalística, certo? Exatamente. Você tem que ser fiel às suas fontes. Nós prometemos o sigilo em troca da informação e nós vamos mantê-lo. A gente conseguiu a íntegra da denúncia. Então, eu li o repórter também há 147 páginas que narram com uma riqueza de detalhes que a gente não conhecia até então, todos os mecanismos usados pelo Neymar e pelo pai dele para pagar menos imposto. Também assim, a questão não é de demonizar o nosso maior craque. Então, a gente explica quais são as implicações disso, o quão comum é isso, como é que a Receita Federal vê, como os especialistas veem, para a gente entender melhor também em qual que é a situação do Neymar. Direito tributário é tão complicado, ainda mais no Brasil, que tem um monte de zonas cinzentas, o que às vezes parece que é ilegal, pode ser um artifício legítimo, certo? Exato. Agora, me parece, eu li a reportagem, que tem umas histórias meio esquisitas de falsificação em contratos e daí viria outra acusação, que é a de falsidade ideológica, certo? Os indícios são, apesar de haver essa zona cinzenta, os indícios são muito fortes. Mas, a principal questão dessa questão da falsidade ideológica é a seguinte, o que que o Neymar e a empresa do pai dele faziam? A empresa ia lá e fechava um contrato com o Santos ou com o patrocinador. Tinha lá nesse contrato, firmado, por exemplo, com data de 30 de janeiro, o nome da empresa Graieb e Pedro Associados. Só que aí, o CNPJ dessa empresa só teria sido concedido dez dias depois. Ah, sensacional. Só que ele constava de um contrato firmado dez dias antes. Então, como é que isso pode ter sido feito? A única suspeita e a principal do Ministério Público é a adulteração dos contratos. A adulteração dos contratos. Isso é a falsidade ideológica, que é um crime que pode dar um a três anos de prisão. Bem, para entender os meandros aí dessa história, que como vocês veem é complicada, né? Tem um monte de tramóias impotencial, né? Exato. Acho que vale a pena. Vale a pena visitar a edição de Veja. E ajuda, só para concluir, ajuda muito também a contextualizar, porque a gente fica vendo assim, o Neymar foi condenado pela Receita, 180 milhões. O Neymar está respondendo a justiça espanhola. A matéria também ajuda o leitor a situar qual que é a situação do Neymar e que perigos rondam também o nosso maior craque. Que é um personagem, é um herói brasileiro hoje em dia, é um cara que fez tudo de bom no futebol, né? Não é para torcer contra, mas a gente tem que dizer isso. Se errou... Tem que pagar. Tem que pagar, né? Muito boa leitura para você. Obrigado, Pedro. Obrigado, Greb. Até a próxima última edição. Tchau. 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 Tchau.